Olá pessoal, então, vim mostrar-vos o meu look do dia. Como vêem é bastante simples, apesar de ser assim um bocadinho mais de efeito do que costumo. E então vou dizer-vos o que que tenho. Basicamente estou a usar um anel em forma de lacinho com brilhantes, que é da Tallywell. Se não me engano, costumo 1,5€ na compra de mais 3 anéis com brilhantes e mais o velho deste, mas em cor de prata. Este aqui é brutalizado, mas em cor cinzenta escura. Depois, de acessórios, tenho os brincos, que são umas pérolas básicas. Eu não sei se conseguem ver, mas, pá, são umas caras que eu tenho mesmo muito básicas. Têm efeito contínuo. E depois estou a usar este coar, que tem um género de verde, por exemplo, metal, que também acho que é muito giro. E de acessórios, penso que é tudo. Pronto, depois tenho aqui a mala, que vocês também já conhecem. Este coar é da Sfera e os brincos são da Pinky. A mala, não me faço ideia de onde é que é, porque já a tenho há imensos anos e foi a minha mãe que me deu. Depois, como meias, tenho estas meias com até os joelhos, que são super giras. Têm este racinho, que são de Stradivarius e as botas também são de Stradivarius. As mamias foram dez euros e as botas foram de sossego. E o Stradivarius são de há dois anos. Depois, aqui para a parte de baixo, estou a usar umas tréguias da Zara, que são aquelas que parecem calças de equitação, se estou falando não é visado, para se pôr um assunto. Pronto. Depois, para a parte de cima, estou a usar este t-shirt, que diz One Support a Time, que é da Zara. E comprei a Zara que me fez, que tem afeto na Zara, uma coisa demniejện que foi nove euros a meριzento e então... dentro de baixo, principalmente tem...res euros. Depois, estou a usar a minha casaca de laranda com a concha, colombiana, que foi dezenove euros e tal. Foi vinte euros. E penso que seja tudo. Depois para a maquiagem, vou usar uma coisa muito simples, que não sei se conseguem ver, mas é basicamente um papi jumbo na loja Icequer. E depois, usei meu quarteto, The Essence, mas o com os tons neutros, os castanhos e o peixe. Do resto, com a minha base, o meu combinador e o bronzeador normal. E nos lábios vou usar o nude dos batons da supermercada. E pronto, isto é um bom dia. Espero que tenham gostado. Tchau! Tchau!